Conflito entre Israel e Hamas entra no segundo dia com novas explosões. Mais de 900 pessoas morreram, sendo 600 em Israel, 313 na faixa de Gaza e há milhares de pessoas feridas. Novas explosões foram reportadas na faixa de Gaza durante a madrugada deste domingo e foram se intensificando ao amanhecer. Militares israelenses afirmaram que ataques foram feitos contra o norte de Israel a partir do Líbano.